. 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 Máquina, viu? Não tá um pouco tarde, precisar trabalhar não, Otávio? Nossa, que surpresa boa, Maria Rita. Eu tava dando uma volta na praça e... Aí vi a luz do salão aceso. Eu tava tentando tirar a prova final do jornal, mas essa porcaria de máquina não quer colaborar comigo. Eu não vi você na festa de casamento. Eu... não deu pra eu ir, eu tinha muito trabalho. Você ainda gosta dela, não é? Vou te confessar que ver ela entrando daquele jeito na igreja, vestida daquele jeito, me trouxe algumas lembranças, né? Ela é maluca, né? O vestido que ela tava. É, esse é o encanto dela. Como o seu é... É esse o seu jeito de santo. Minha nossa, o que é que foi que eu fiz? Eu... Ai, minha... Ai, peraí, deixa eu limpar. Eu não acredito que eu fiz isso. Parei que os pedacinhos aqui tá limpo. Deixa eu limpo você. Rápido. Desculpa. Eu limpo depois. Eu limpo em casa depois. Não tem problema. Se o meu amigo Pio não fosse tão apaixonado por você, Maria Rita. É melhor, Henrique. É, tá tarde. Espera, espera. Eu levo você pra cá. Não, não, não precisa. Não precisa, não, tá, filho? Essas coisas só acontecem comigo. Eu tô sempre apaixonado por uma pessoa errada, Maria Rita. Deve ser destino, né? É, desencadinho depois, controlado o destino, não é mesmo, tá, filho? Meu coração, Maria Rita. Vamos pra casa, vamos. Vou dar um jeito nisso aqui, a mãe. Vamos, vamos. Desculpa, eu sou um senhor. Eu sou um senhor.